É, 3, 2, 1, pode ir. 3, 2, 1, pode ir. 3, 2, 1, pode ir. Uma recordação sem medo de ser feliz, sem medo de seguir além. E se nas ruas da imaginação o medo visa disso um grande breu, podemos descobrir um vento que acenda um pavio de esperança sobre nós. 3, 2, 1, pode ir. Sem medo de se perder, sem medo de seguir além. E se no meio dessa multidão meu olho se mistura com o seu. Podemos descobrir um bom motivo pra sorrir e um pretexto pra recomeçar. Pra recomeçar. 3, 2, 1, pode ir. Cortou. 3, 2, 1, pode ir. 3, 2, 1, pode ir. 3, 2, 1, pode ir. 4, 1, pode ir. 4, 1, pode ir. 4, 1, pode ir.